O que é o hiper-artista? O que é o hiper-artista? O que é o hiper-artista? O hiper-artista é um atleta que sonha em viver de fisiculturismo. Você conhece fisiculturismo? Conheço. Tem amigos? Amigas? Tenho duas amigas. Top! E hoje você vai analisar o shape aí de uma. Vamos lá ver? Vamos! O que você acha de roupa? Ela está muito shapeada? Nossa, eu queria essas pernas. Vamos pegar? Pode. Fica à vontade. Gente! Eu queria ter umas pernas dessas, mas infelizmente eu não posso. Limita muito? Limita muito. Por causa do peso, né? Tem que baixar. Tem que bater 52kg. Já teve 52kg na vida? 49kg. 49kg? 49kg. Explica para a galera quem você é, se sonha em ser atleta, se você já é, se quer competir. Meu nome é Jennifer, tenho 25 anos. Estou em preparação para o Mr. Santos. Vou subir dia 6 de dezembro. Já estou com a dieta montada, tudo direitinho montado. É isso aí. O Mr. Santos é um campeonato de fisiculturismo, inclusive eu já gravei no meu canal há anos atrás. E hoje você vai ver uma atleta de fisiculturismo shape dela e você vai ver se tem muita diferença para o seu esporte. Dá para? Ela de roupa já dá para ver que tem muita diferença. Ela tem muito glúteo, né? Sim. Sim, muita perna, muito glúteo. Você tem alguma parte do seu corpo que você queria mudar? Cara, eu particularmente queria engordar toda. Tanto faz de músculo ou de gordura, eu queria ser mais cheinha, mas eu não posso. Eu prefiro assim. Magrão. Você fica tímida quando... Não. Ficou. Ficou esse, você mudou de assunto. Vamos lá, dá para ver esse shape aí? Dá para ter silicone no UFC? Eu tenho. E piercing. Também você tem? Tenho. Onde? Despeitos. Você ouviu o que ela falou? Não. Não. Ela falou que tem... Isso é piercing no peito. Tô louco. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Sem palavras. Você é louco. É, o corpo que eu queria. De verdade. Mas me fala da tua dieta. É muito difícil, né? Chegar no UFC. Sim, sim. A gente tem que fazer tudo direitinho, sem errar. Alimentação toda pesada, toda bonitinha. Eu estou em fase de e-booking agora, eu tenho que subir oito quilos. Sério? Booking é quando... A gente aumenta a massa, né? Para depois a gente fazer um trabalho de... Feira de gordura. Aí sobe e depois desce. A gente faz isso, mas eu não sabia como é que chamava. Sim, sim. No fisicoturismo é utilizado isso para quando lapidar o diamante, né? Sim. O músculo mais tornado. É isso aí. E aí eu tenho preparação. Fora outras coisas, não. Entre força, vamos lá. Oi? E aí eu tenho preparação para subir em dezembro. Vou subir como estreante na categoria Wellness. Eu estou aí. Estou atrás. Olha essa tatuagem. Eu tenho... Chapeleiro maluco. Chapeleiro maluco. Mas quero tirar essa tatuagem. Sério mesmo? Eu gostei. Ah. Então, achei a aplicação do tatuador. Não gostei muito. E você tem a cintura fina, né, mano? Nossa linda a cintura dela. Caraca, cintura fina e perna. É da categoria, na realidade, né? Dá para dar uma... E a tatuagem dela? Estou tomando esse rabo. Meu Deus. Eu estou olhando aqui já as tatuas, mano. Não, eu olhei para o lado. Olha o tamanho, mulher. Não olhei, não. Eu reparei agora o que você falou. Vejo. Ela está com frio. Eu vou esquentar ela. Olha. Eu sou a mão do diabo. Pode apertar, eu deixo. Ela está com frio. Meu Deus. Gente, arrasou. Gostou do shape dela? Gostei, gostei muito. Cara, eu acho lindo o corpo assim. Na moral, eu acho muito bonito. Não é exagerado. Não tem muito músculo. Claro que ela ainda vai definir muito, né? Não, ainda vai. É todo um processo. Mas... Eu acho lindo o corpo assim. De verdade. E você treina quanto tempo? Três anos. Três anos que eu treino. Eu ia subir o ano passado, só que devido a pandemia... Não, ainda não. Vou estrear. Eu ia subir o ano passado, só que devido a pandemia não deu muito certo. Você tá nervosa? Um pouquinho, viu? Agora ou pra competição? Não, pra competição. Ah, sempre tá, né? Ah, com certeza. Com certeza. A gente sempre fica apreensiva, né? A primeira vez ainda que vai subir? Sim. Imagina. Gostou da academia aqui? O que você ficou? Treinou? Treinei. Com certeza. O Will, ó... Já me matou. Já me matou de primeira, já. Ganhei de presente, já. Logo no começo. Senhorita, quando vai vir treinar aqui com a gente? Eu posso escolher quem vai me treinar, porque... Aquela moça que eu cheguei, que tava aqui, esse rapaz... E aquele de camisa xadrez, eu não quero, porque eles vão me matar. Toguro, deixa o Toguro treinar. Toguro é o professor, sabia disso? Toguro também não. Eu vou treinar devagar. Eu vi na tua enquete que tu fez educação física, mas... Eu quero treinar com uma pessoa boazinha, que coloca tipo assim, 5, 6 quilos ali... E não fica me dando aquela pressão de vai, faz mais 20. Aí eu terminei os 20. Não, eu tô aguentando mais. Não, não tem que ser fácil, não. Tem que ser... Tem que falar, senão... Não vai. Aí eu desço as escadas? Como é que faz? É sem atenção. Eu levo uma bica na pica. Nem descer a escada, nem sentar na privada. O que? Privada, treino de glúte. É. Imagina. Não. Deixa quieto. Deixa eu sair na mão. Deixa eu ficar... Caraca, você tem cara daquelas pessoas que tomavam o lanche das pessoas na escola? Eu tomava. Mas não tem cara, não. Eu tomava mesmo. Tomava. Caramba, na retada, né? Eu pedia. Aí não dava? Eu tomava. E é pra fila de novo. Ela tem cara de lutadora? Ela tem cara de lutadora? Não, ela tem cara? Ela tem cara de lutadora? Tem. Tem sim. Tem sim. Tem sim. Então é isso, rapaziada. Você gostou do shape dela? Tá aprovado? Teria um shape desse? Tá aprovado. Claro que eu queria. De duas formas. Nossa. Gostei. Também. Principalmente da sua tua gata egípcia. Aí depois que lapidar, né? Aí fica... Na realidade, ela tem a cintura semelhante com a Dani, né? Ela é bem fininha na cintura. É. Depois que lapidar, fica... Não, depois que lapidar, não tem pra outro. Vai ganhar, com certeza. É isso aí. E a gente vai estar na torcida, né? Vai treinar mais vezes aí com a gente? Com certeza. A resposta agora é maior. Então é isso, rapaziada. Uma... Atleta de UFC analisou uma atleta de fisiculturismo. Matou? Doeu? Não.